Queda livre! Quando eu caí e beijei o chão E seus olhos algo brilho de prazer Atejei por algum tempo Entenda isso, foi muito bom pra mim Por tentar a minha verdade De frente por viver O quanto pode errar, o olhar e ver Que pode ser muito natural Você é covarde demais Pra entender O quanto é intenso Agora todos os extremos De que o eu é dos outros Você devia vagar Sozinho por aí E pela escuridão E perceber Realmente ver Resistir É muito mais Já me sinto tão cansado Mas eu estou muito mais forte Já sei o que é só Estou pronto pra me levantar E caminhar em sua direção Você é covarde demais Pra entender O quanto é intenso Sei o que é o mel e o mel Apogado do que fez a você Sim Se você ainda pode me vencer Mas você sabe que não vou desistir Já provei Do sangue em minha face A dor de afaz Maldito total Você é covarde demais Mas pra entender O quanto é intenso Agora todos os extremos Insistir que o erro é dos outros O tempo Já não me importa mais Pois ainda estou aqui Eu ainda estou aqui A gente estou aqui Mas deu mais uma vez A gente acorda para vencer Não sei o que falar Não sei o que parar Não sei o que já procederá Será como o lar Se a gente não se vê Se perigo será Vai dar na cabeça Em masão pegai Quero se permanecer Quero ficar em status quo É tudo que penso ser E nos doenquecionar O sonho é de um pai Vai te dominar Todo dia eu juro Vamos agarrar Vem ter pra acreditar Vem ter que o meio e fim A hipocrisia vai vencer O que contém pra você Será muito bem Em meio a causa e as pessoas têm Afogarão, somos os sementos Não me engano até você A base é superior Pois ouvi-te, seja aquela a cor O aberto o campo, se eu não te juro Nós sempre seremos liberais Pra trabalhar Não me importa se teus filhos Não terão educação Eles têm que ter Dinheiro e visual Foi um médium Vai, bate com vida Vitalidade Então me diga Nos anos É isso aí A Ser Hora A Ser Hora A Ser Hora A Ser Hora Obrigado.